Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só que desempenadeira maravilhosa que eu tenho aqui na minha mão e eu vou utilizar com esse produto que é lançamento no mercado, o Reveste Uau. Vou me desculpando pela voz, é que eu tô me recuperando de uma dor de garganta, mas mesmo assim eu vim aqui trazer esse conteúdo pra vocês porque vocês não podem deixar de saber que esse produto tá no mercado e o que é que dá pra fazer com ele também. Então essa daqui é uma argamassa pra fazer efeitos decorativos. Como vocês podem ver, ela vem em pó e basta você misturar com água pra fazer qualquer tipo de efeito. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um efeito muito legal que é feito com a desempenadeira da Marmorino. Essa desempenadeira, ela tá disponível no site de Escuto Velho, assim como esse produto também que é o Reveste Uau. É muito legal mesmo. E eu aprendi essa técnica, galera, no curso que teve com a Dilson Rocha que ele é o mestre dos efeitos. Ele faz tanto o efeito com essa massa, quanto também o efeito de mármore realista e cimento queimado também. Então nesse primeiro momento, eu tô fazendo apenas um fundo, que é pra receber o efeito. Então esse fundo é como se você estivesse espalhando uma massa mesmo. Vocês podem ver que essa massa, ela desenvolve muito bem, ela espalha muito bem. E não é necessário que a superfície fique lisinha, porque esse daqui é um efeito artístico. Então você pode soltar a sua criatividade, não há necessidade que seja perfeito. Então olha só, como vocês podem ver, não fica lisinho, não fica perfeito. E agora sim vamos pra desempenadeira da Marmorino. Essa desempenadeira, como vocês podem ver, ela tem vários detalhes nas bordas e também ela tem uma alça anatômica, que faz com que não fique doendo o seu pune, a sua mão e os seus dedos também na hora de você estiver aplicando. Imagina só fazer esse efeito numa parede de 4 metros, de 10 metros. É muito esforço físico que você faz. Se você não tiver com a ferramenta adequada, você acaba se lesionando. Então a Marmorino pensou em cada detalhe. E olha só o detalhe que eu tô fazendo agora. Eu apliquei um pouco dessa massa apenas em uma das pontas. Eu vou encostar a desempenadeira na superfície e vou fazer leves movimentos. E olha só o efeito que vai surgindo. Galera, esse daqui é um efeito que eu costumo chamar de leque, mas tem gente que chama de engrenagem, enfim. Você pode dar o nome que você quiser, mas ele é feito com essa desempenadeira. Você consegue fazer com outra desempenadeira? Não, com outra desempenadeira vai ser outro tipo de efeito. Com essa desempenadeira, vocês vão ver que dá pra fazer muita coisa com ela. Então olha só, agora eu tô utilizando o outro lado, que é o lado de baixo. Eu vou fazer o mesmo efeito que é o efeito leque, porém vocês conseguem perceber que o primeiro que eu fiz é diferente do segundo. Mas os dois ficaram lindos do mesmo jeito. E agora pegando a parte menor, o lado menor da desempenadeira, também tem alguns detalhes que dá pra você fazer alguns desenhos diferentes. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de massa, só pra vocês verem o que dá pra fazer. Uma das coisas que dá pra fazer, olha só. Você vai fazendo o desenho que você quiser, em curva, em círculo, pode fazer reto também. Olha como fica bacana. É muito legal, gente, essa desempenadeira. Como eu falei pra vocês, tá disponível no site do Escuto Velho. Vou fazer mais um detalhe aqui pra vocês verem também, olha só. E outro detalhe também é que essa massa, ela não tá muito líquida e também não tá muito grossa, tá galera? Então pra você fazer esse efeito que eu tô mostrando pra vocês, ela precisa estar no meio termo. Então olha só, aqui eu vou mostrar um outro efeito que dá pra fazer com a desempenadeira comum. Aquela primeira que eu utilizei pra fazer o fundo. Esse daqui é um efeito leque, um efeito concha, tá? Pode ser um leque também, mas é um efeito concha. Que você coloca um pouquinho de massa na desempenadeira e você vai dando algumas batidas. Olha só como vai ficando, gente. Essa daqui é uma opção também muito legal pra você fazer o seu efeito, tá? Colocar alguns detalhes na parede. Então olha só que bacana. E com esse restinho de massa que sobrou na desempenadeira, eu tô fazendo como se fossem umas feridinhas. E essas feridinhas, no resultado final, quando você for fazer a pintura e a finalização, elas dão um efeito diferente também. Então olha só, eu coloquei um pouquinho de massa e agora eu tô queimando essa massa. Tirando aquelas pontas que ficam, porque depois que endurece, essas pontas vão ficar, podem ferir também você. Outro modelo também, outra sugestão que vocês podem fazer é utilizar a escovinha. Pode ser até aquela escovinha que você usa pra lavar roupa, você pode fazer essas feridinhas também. Então você passa a massa, vem tirando um pouquinho do excesso, aí você vem com a desempenadeira queimando as pontas que acabam ficando pra fora. Gente, é muito legal essa massa e esses efeitos que eu tô mostrando pra vocês, vocês podem fazer em qualquer lugar. E olha só, outra coisa interessantíssima dessa massa, é que você não perde material. Você fez o efeito, não gostou, você pode tirar e devolver pro mesmo balde que tá a massa, porque você tem tempo de trabalhar com ela. Então não é aquela massa em que você aplica na superfície e você perde por algum motivo. Sabe aquela, essa mesma massa que cai no chão, você pode pegar do chão, se o chão estiver limpo, e você pode misturar na mesma massa. O que você faz? A massa, ela tem um tempo, né? Ela começa a endurecer. Então basta que você aplique água, você pode jogar um pouquinho só de água pra amolecer, e aí você faz, continua fazendo o seu efeito. Ou seja, você não perde material. Então isso que é legal, você consegue treinar em casa sem perder material. Diferente, por exemplo, do efeito mármore, que a partir do momento que você aplica a massa do mármore, aí você não consegue mais reutilizar. Então agora, galera, eu vou deixar vocês assistindo aí, esse efeito que eu vou fazer nesse quadro, pra vocês verem todas as opções que eu consigo fazer com essa desempenadeira. Lembrando que tem muito mais do que isso. Aqui eu vou fazer apenas algumas, e vou finalizar com a pintura também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, depois que a superfície estiver completamente seca, você vai começar o processo de pintura. Que tipo de tinta você utiliza? Uma tinta comum. Aqui eu tô fazendo um fundo preto, que é pra destacar a pasta metalizada que vai ser utilizada no final, que é essa daqui. Essa pasta metalizada é a mesma que é utilizada também pra fazer o efeito mármore, e é da mesma fabricante que a LT Shine. Então como que você vai aplicar essa pasta? Você vai aplicar com uma buchinha, tá? Você vai passar um pouquinho de produto, e aí você vai espalhar sobre a superfície. Por que que a gente utiliza um fundo mais escuro? Porque a coloração que vem depois, ela precisa dar destaque nesse relevo. Então por isso que é utilizado um fundo mais escuro. Mas não é necessário que seja preto todo o tempo, tá? Lembrando que essa pasta aí, essa pasta metalizada, tem várias cores, tá? Aqui eu tô utilizando apenas duas cores, que é a cor bronze e a cor dourada. Mas em outros vídeos eu vou trazer as outras cores pra vocês. Então como vocês podem ver, eu tô aplicando apenas onde tá o relevo, e tô fazendo alguns esfumaçados na lateral, onde eu não fiz o relevo. E agora eu vou utilizar a pasta metalizada dourada. Pessoal, eu vou passar praticamente nos mesmos pontos que eu passei a outra pasta metalizada. Eu já vou dar a dica pra vocês, que misturar as cores de pasta fica muito legal, fica com efeito bacana. Então como vocês podem ver, é uma peça artística, é diferente, é uma coisa que vocês ainda não viram, tá? É novidade no mercado, já tem muita gente fazendo isso pra fora. Os artistas internacionais, eles ganham muito dinheiro com essa técnica, e agora chegou aqui no Brasil e tá fazendo sucesso também. Então olha só como que vai ficando um efeito totalmente diferente. Isso que eu tô fazendo vai se tornar um quadro. Mas você pode fazer isso numa parede, você pode fazer numa porta de um móvel, num balcão, enfim. Você pode soltar a sua criatividade. E olha só como ficou bacana. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra fortalecer aqui o canal.